A volta de Frank Cannon Versão brasileira Alamo Você tem toda a razão, Eutonk Como você saiu hoje, Frank? Ah, o salmão acabou, mas foi tudo bem Vamos, vamos, depressa Pegue o peixe, rápido, vamos depressa Risque o salmão e escreva bacalhau no cardápio Certo, Eutonk? Ah, olha, vamos fazer um pouco cozido e o resto soteiro Não, não, vamos grelhar a maior parte e fazer postas com o resto Aliás, eu vou grelhar um pouco agora mesmo e você faz o resto Ei, 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 chefe Sim? Não estou sendo pago apenas para fazer enchilada, sabia? Sabe, Eutonk, quando me aposentei, comprei este restaurante porque Nunca consegui que fizesse meu peixe como eu gosto Bem, hoje eu vou preparar o meu almoço aqui, como eu quero e agora Minha mãe disse que eu seria um cozinheiro de salada Senhor Cannon, alguém quer vê-lo? Depois do almoço Ela é uma graça, o nome é Bingham, disse que conhece o senhor Bingham Senhor Cannon, oi, sou Jessica Bingham Olá, Jessica, puxa, que prazer Você sabe, a última vez que eu vi você usava rabo de cavalo e tinha um namorado que vivia penteando o cabelo E veja agora, meu Deus, que linda Como tem passado? Como estão seus pais? Ah, meu pai faleceu Quando? O que houve? Eles dizem que ele se suicidou O quê? Sei que não é verdade Tentei telefonar pra você e disseram que você voltaria hoje Não sei mais a quem recorrer Arquivo X Produção vencedora do prêmio Golden Globe de melhor série Amanhã, dez e meia da noite Assista agora, vigésima quinta hora Essen ou Clyde Tribunal Emilio Tocque O印 O印 Legenda Adriana Zanotto